Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje a gente tá aqui numa possível nova série no canal, que é a série de Sky Exchange. Mano, pra quem tá ligado, eu já tinha feito, né, essa série aqui no canal, só que eu tinha acabado a série pela metade, porque na época eu não tava tão animado com Minecraft. E como Skyblock tá muito na moda, por que não voltar com essa série aqui? Então por isso, mano, eu tô aqui de volta com Sky Exchange. E velho, pra quem tá ligado, isso aqui é um modpack com quest, galera, exatamente, né mano? Um modpack de Skyblock cheio de quest. Se eu apertar aqui as aspas, né, vai abrir aqui o minuto de quest. Tá aqui todas as quests do modpack, no caso tá aqui as primeiras quests, né, tem que fazer. Tem essas quests aqui também, galera, o negócio é muito complexo, mano. Tem isso aqui também, isso aqui também, até chegar aqui no final. Então mano, praticamente o foco dessa série é completar todas as quests aqui, como vocês tão vendo. Será que tem mais quests aqui pra baixo? Eu acho que não, hein. E pessoal, eu tô bem animado aqui, né, pra poder começar essa série. E velho, caso você queira que isso aqui, né, vire uma série oficial aqui do canal, tudo depende de você, cara. Deixa o like nesse vídeo, que eu vou entender que vocês querem mais vídeos dessa série, beleza? Então mano, vamos começar aqui, que eu tô muito animado, né. Vamos chegar aqui então, vamos ver as quests. E cara, a primeira quest, pelo que eu tô vendo, é conseguir um bloco de terra. Que é esse bloco aqui, que tá aqui embaixo. E através desse bloco, cara, a gente vai começar a fazer a nossa base. E vocês vão entender como o negócio vai funcionar. Vamos lá então, tem que quebrar e tem que dar um pulo, mano. Eita, pera, eita, o negócio voou fora, galera. Como dá pra ver, cara, essa terra aqui é infinita. Toda vez que você quebra, meio que nasce outra. Tem que quebrar e tem que dar um pulo. Eita, pera, eu lá caí, mano. Ah não, velho. Tá, vamos tentar aqui de novo, hein. Ah não, de novo não, mano. Tá, calma aí, acho que agora vai. Vou ficar logo pulando aqui, velho. Ih, ah, foi lá pra longe a terra, mano. Deixa eu pular aqui agora. Ih, será que vai? Aí, galera, consegui, mano, consegui. Peguei a primeira terra aqui da série. E vamos completar aqui a quest então, hein. Isso aí, acho que já completou, né. Beleza, a quest já tá pronta, mano. Então agora fazer o seguinte, galera. Vamos começar a colocar a terra aqui, mano. E vamos tentar pegar mais terra, né, velho. Vamos tentar quebrar aqui, ó. Aí, mano, tô conseguindo. Agora sim, galera. Agora fica bem mais fácil de pegar terra, mano. E eu me expandi aqui a nossa base, né, cara. E base o quê, mano? Tô no meio do nada? Ó, fazer o seguinte, mano. Vou colocar uns bloquinhos aqui, ó. E colocar uma terra aqui em cima. Então acho que quando eu quebrar aqui agora, a terra vai bater aqui e não vai fugir, né. Vamos ver. Ó, beleza. Tá batendo aqui e tá vindo pro inventário. Isso aqui é muito bom. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, cara. Eu completei a quest, só que eu não peguei a recompensa. Eu tenho que clicar aqui, eu vou pegar a recompensa. E eu acho que eu peguei, né. Deixa eu ver. Será que eu peguei? Não é pior que eu peguei nada, mano. Você quer ganhar alguma coisa aqui? Cara, eu pensava que quando eu clicasse aqui, mano, eu ia ganhar alguma muda, alguma coisa assim, mas tudo bem. E, velho, a próxima missão é fazer aqui essa pedra. Que é a pedra do Project E, se eu não me engano, né. Que é a Filosofo Stone. E, velho, pra poder fazer o negócio como é que é... Mano, é só usando quatro terras, sério. Que negócio fácil, velho. Então, eu acho que eles vão mudar aqui, né, o craft do modo, só que o negócio poder funcionar. Tá, tô aqui com a Filosofo Stone. E com isso aqui, galera, eu consegui transformar o bloco em alguma coisa, né, velho? Deixa eu ver. Ô, louco, virou areia? Peraí, peraí, vamos pegar mais terra aqui e vamos colocar agora. Ó, vira areia e vira... Areia e grama? Só isso? Ô, louco, velho, acabei de completar outra quest, galera. Vê só. Você bota terra, meio que transforma aqui em grama, e quando quebra, ela dropa a semente, mano. Que negócio doido, velho. Deixa eu ver quantas quest eu completei aqui já. Ó, já completei essa aqui. Vamos pegar quatro terras como recompensa. E essa aqui também, que vai me dar mais quatro terras. Que negócio da hora, mano. Beleza, a gente já fez aqui, né, essa quest. Essa daqui, essa daqui também. E agora, vamos tentar fazer essa daqui, cara. Tem que conseguir aqui a compressa de sand. Se eu não me engano, cara, a compressa de sand deve ser nove blocos de areia, né? Vamos ver aqui. Beleza, mano. Tá aqui a compressa de sand. E pra poder fazer, vai ter que usar nove blocos de areia, cara. Então, vamos lá, galera. Vamos pensar aqui. Eu tenho isso aqui, mano. Será que isso aqui é alguma sep, né, será? Deixa eu ver. Perfeito, mano. Isso aqui é uma sep, galera. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos expandir aqui um pouquinho, meio que a nossa ilha. Agora, tudo tá fazendo sentido, mano. Vamos colocar... Eita, pela, caí. Ué, caí não? Que que foi isso, mano? Eita, lasqueira. Vou perder a fila do stone, galera. Ferrou. Ixi, mano. Perdi foi tudo, velho. Mas a gente consegue aqui de novo. Vamos pegar de novo mais terra aqui e bora fazer outra pera filosofal pra nós. Beleza, já tá aqui outra. Tá, vamos colocar essa terra aqui. Vamos clicar nela duas vezes. Vamos quebrar de novo aqui também. E vamos pegar a sep, aqui de novo. Beleza. Acho que ele perdeu nada, hein. E, velho, pensa em que ia crescer. Será que se eu me agachar o negócio cresce mais rápido? Vamos ver. Ó, beleza. Tá saindo em boa de mil, galera. Daqui a pouco vai crescer o negócio. Vamos ver. É como se eu estivesse, sei lá, peidando na árvore, mano. O negócio cresce, tá ligado? Aí, galera. Cresceu, mano. Perfeito. Então, bora chegar aqui e bora pegar a nossa primeira madeira. Que negócio da hora, mano. Eu vou até aproveitar, cara, e fazer aqui pra gente um barril pra poder coletar aqui a água da chuva. Deixa eu botar aqui, barrel. E vai aparecer. Eu queria fazer esse negócio daqui, ó. Ah, mano. Só usar uma. Beleza. Então, tá pronto aqui. E se eu não me engano, eu completei uma quest fazendo isso, né? Será? E pior que não, galera. Eu completei uma quest. Precisei que ia completar alguma. É, não aconteceu nada, mas tudo bem. Vamos chegar aqui, então. Vamos pegar a nossa terrinha. Vamos transformar em areia e vamos fazer a nossa compressão de sand. Só clicar aqui, né? Vai virar areia e é só quebrar, galera. Que negócio da hora, mano. Vamos transformar aqui também? Maravilha. Mano, eu tava pensando aqui. O que será que vai acontecer se eu chegar aqui e transformar esse bloco em tronharia? Vamos ver. Vamos chegar aqui, mano. Vai bugar o mapa. Ué, pior que não buga, não. Ele não transforma, cara. Sério? Eita, preula. Fiz besteira, mano. Transformei aqui em cobblestone. Mas eu acho que assim vai me render cobblestone infinita, velho. Que da hora. Se eu clicar aqui de novo, transforma em terra de novo. Que negócio da hora, mano. Tá, vamos fazer aqui, então, a nossa compressão de sand. O negócio tá pronto. Eu acho que eu completei a quest, né? Deixa eu ver. Ó, beleza. Agora completou, mano. Vamos clicar aqui, então. A quest tá completa. Maravilha. Isso aqui vai me render bone meal? Não entendi. Ah, galera. Entendi, entendi, mano. Eu tenho que pegar aqui, ó, esse bloco. Coloco no chão, quebro e vai dropar bone meal, será? Ué, não dropou? Por que não dropou bone meal? Ah, galera. Entendi, mano. Tem que quebrar aqui esse bloco usando a filóvice stone. Vamos quebrar aqui, então. E agora tem que dropar alguma coisa. Beleza, mano. Dropou. Então a quest tá completada aqui também, como vocês tão vendo. Que negócio da hora, velho. Ó, também tem aqui a quest do barril, cara. Só que não identificou. Vamos fazer o seguinte. Eu vou quebrar o barril aqui, então. Pra falar a real, não, mano. Aqui tá com água. Vou craftar outro barril. Colocar essa muda aqui. Tacar ali bone meal. Que negócio crescer. Beleza, mano. A árvore cresceu aqui, então. Vamos pegar a madeira e vamos fazer outro barril aqui pra nós. Ô, louco, mano. CPI deficiente, hein. Negócio cresce rapidão. Beleza. Vamos fazer aqui, então, o nosso barril. E eu acho que eu tenho que chegar aqui, cara. E clicar pra detectar, né. Beleza. Foi, galera. Vamos pegar aqui, então, a recompensa, mano. E alguém o quê? Alguém foi aqui. Foi... Ah, isso aqui é um negócio com água. Só que eu tenho água aqui. Eu vou deixar guardado isso aqui por enquanto. Ó, e eu quero chegar aqui também, cara. E fazer uma ferramenta aqui pra gente, né. Por que ficar sem ferramenta não dá, cara. Quero fazer aqui uma papanóis pra poder pegar essa terra aqui um pouquinho mais rápido. Ah, peraí, peraí. Acabei de ter uma ideia, mano. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer uma picaretinha aqui também. Vamos pegar a madeira aqui, então. Bora fazer uma picaretinha aqui pra nós. Beleza. O negócio tá pronto. Vamos trocar isso aqui por pedra, cara. Agora sim. E agora vamos catar pedra. Que negócio da hora, mano. Será que vai ficar infinito? Ué, não ficou não? Peraí, vamos ficar trocando aqui, então. Vamos pegar a pedra, então, galera. O negócio é desse jeito aqui. Então, acho que agora, cara, tem como pegar a terra muito rápido aqui, como vocês estão vendo. Que negócio da hora, mano. A minha ideia é pegar bastante terra só pra poder expandir aqui essa área que a gente tem que tá muito pequena. E bora até aproveitar, cara. Bora fazer mais areia aqui também pra poder fazer mais bone meal e conseguir mais madeira. Beleza, mano. Eu acabei de expandir aqui, né, como vocês estão vendo. E, galera, é agora que tudo vai começar a complicar. Vê só, velho. A próxima quest aqui, mano, eu tenho que fazer um balde, cara. Só que pra poder fazer esse balde, eu tenho que fazer esse outro balde daqui, ó. Cadê? Que é esse aqui, um Fired Bucket. E pra poder fazer, ele tem que fazer porcelain clay, cara. Que vai usar aqui bone meal, que a gente sabe como vai conseguir. Tem que fazer esse ash aqui também, que é só colocar um stick na fornalha. Mas também vai ter que usar aqui, galera, esse clay, né. E pra conseguir clay, o negócio não é muito fácil. Se eu não me engano, cara, pra poder fazer clay aqui, né, nesse modpack, a gente vai ter que usar esse barril com água. Só esperar encher aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou até aproveitar e pegar um pouquinho de pedra pra poder fazer a nossa fornalha. Beleza, a fornalha já tá pronta. Vamos deixar mais ou menos por aqui. E, velho, como é que a gente vai usar aqui a água pra poder fazer a clay? O negócio é muito fácil, ó. Vou pegar aqui uma terrinha. Vamos colocar uma terra aqui. Vamos transformar essa terra aqui em areia. Pera aí, vamos clicar aqui. Beleza, virou areia. E, galera, é só colocar a areia aqui na água, mano. Não acredita? Eu vou colocar areia aqui. Ué, pera aí, não foi? Ué, não tá indo? Por que não tá indo, galera? Areia na água? Acho que era assim, mano. Ih, rapaz, não é assim que faz a clay? Eu jurava que era assim. Calma, calma aí. Eu acho que eu lembrei, hein. Galera, pra poder fazer o negócio, tem que fazer uma nova ferramenta, que é essa daqui, ó. Que é o hammer. Vamos colocar aqui, então. Bora fazer o hammer. E se eu não me engano, cara, o processo é o seguinte, ó. Vamos botar isso aqui no chão. Bora fazer uma areia. Beleza. E vamos bater na areia com o hammer. Isso aqui vai virar uma dust, né? Beleza. Acabou de virar dust. E se eu não me engano, eu coloco a dust aqui dentro. E agora foi, mano. Saíva aqui a clay. Que negócio da hora. Eu tava pensando em ficar preocupado, hein, rapaz. Tá, e pra poder fazer o balde, vou ter que usar aqui três clay, mano. Vamos lá, então. Vamos quebrar. E, por favor, que drop três clay, cara. Vamos ver. Ó, dropou aqui, mano. Dropou quatro. Maravilha, velho. E eu ganhei aqui também, né, essa parada. Será que você consegue encher o barril? Vamos ver. Vamos colocar aqui. Ué, não tá enchendo o barril? Ih, galera. E pra poder fazer o balde, cara, ainda tá faltando o item que é esse daqui, ó. Que é o ash. Que é só colocar aqui um stick na fornalha e o negócio vai funcionar. Beleza, mano. O negócio tá pronto. Então, galera, vamos lá. Vamos chegar por aqui. Bora fazer esse baldão daqui, né? Ué, tá pronto não? Pera, tem que fazer isso aqui antes. Tá, esse negócio aqui tá pronto. Bora fazer esse balde aqui, então. Só que ele quer esse balde daqui. E pra poder fazer esse balde, é muito fácil, cara. Só esquentar esse outro balde aqui na fornalha que o negócio vai tá pronto, meu querido. Beleza, mano. O negócio tá pronto. Então, galera, a quest concluída. Ué, por que não concluiu? Ué, por que não que o negócio concluiu? Fiquei bolado aqui agora. Ué, por que não foi? Ih, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, ele quer que eu faça dois baldes, mano. Ah, não, velho. Tem que fazer tudo de novo. Ah, não, velho. Eu vou jogar minha última água fora, mas fazer o quê, né? Tem que fazer a quest aqui. E beleza, vai. Perdi toda a minha água, mano. Que droga. Beleza, mano. O segundo balde já tá pronto. Então, agora, a missão vai concluir, né? Beleza, galera. A missão concluiu. Que negócio da hora, mano. Qual será a recompensa? Mano, que da hora, velho. Eu posso escolher aqui a recompensa, ó. Eu posso pegar aqui esse Ash ou a Bonimil. Só que Bonimil é muito mais importante. Vamos pegar aqui agora. Eu vou até aproveitar esse Bonimil, cara, pra poder fazer crescer algumas árvores aqui agora. Vamos ver. Esse aqui vai usar quantas? Mano, de primeira. Tá doido? Ó, aqui... Ixi, velho. Aqui cresceu também. E, beleza, mano. Seja Bonimil, todas as árvores cresceram aqui. Vamos pegar a madeira aqui, então. E, pessoal, a próxima missão é fazer aqui uma Crucible, cara. Aquele sentido aqui que vocês estão vendo. E pra poder fazer a Crucible, cara, tem que fazer aqui primeiro a 1 Fire de Crucible. Que segue aquele mesmo esquema do balde, né? Tem que fazer aqui essa poça lá em Clay. Só que, galera, agora que ferrou, mano. Pra poder fazer aqui a Clay, tem que usar água. E toda a minha água foi por água abaixo. Pode dizer, eu não tenho mais água aqui no modpack. Então, pra poder continuar a série, cara, eu vou ser obrigado a esperar a chover aqui no mapa. Então, mano, caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, deixa muito like que é muito importante. Se inscreve no canal e me ajuda a chegar à marca de 50 mil inscritos. Beleza? E, galera, pra isso aqui virar uma série, só depende de vocês, mano. Deixa muito like nesse vídeo que eu vou trazer mais vídeos de Sky Exchange. Beleza? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.